É proibido fumar, diz o aviso que eu li É proibido fumar, pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção, vou nela dou um beijo com empolgação No beijo sai pra isca e a turma toda grita, que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar, que a garota pegou fogo em mim Mas eu sigo incendiando, bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz o que é É proibido fumar, diz o aviso que eu li É proibido fumar, pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção, vou nela dou um beijo com empolgação No beijo sai pra isca e a turma toda grita, que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar, que a garota pegou fogo em mim Mas eu sigo incendiando, bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz o que é É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar